Por exemplo, ela me irritava, e o que que eu fazia? Eu ia caçar outras mulheres, através de onde? Redes sociais. Verdade. Verdade. E pregando. E pregando na igreja. Pregando na igreja. No altar. E sem temor nenhum. E sem temor nenhum. Sem respeito algum. Até que chegou um tempo. E Deus te usava pregando? Se era Deus ou se era o diabo, eu não sei. Você tinha bastante agenda? Bastante. Eu tinha bastante agenda. No Rio de Janeiro? Bastante agenda. Bastante. Bastante agenda. Você pregava, Deus te usava? Pregava. Deus me usava. Até hoje usa, né? Até hoje usa. A diferença é que antes eu era usado na mentira. Na mentira. E hoje eu tomei uma decisão na minha vida que eu não quero mais ser usado de mentira. Ou numa mentira. Mas sim numa verdade. Dentro da verdade. Até porque eu jamais gravaria um podcast como esse, um testemunho como esse, se eu não tivesse sido tratado por Deus. Nunca. É, o que você tá falando aqui é uma coisa, tem que ter muita coragem e estar muito curado pra falar o que você tá falando aí. Então antes de qualquer pessoa que tá escutando aqui julgar, é muito difícil vir aqui falar isso daí. Muito difícil. Não é fácil não. E pelo que você me falou, é a primeira vez que você tá contando isso aí. Sim, primeira vez que eu estou contando. As pessoas vão te conhecer agora, né? Primeira vez. Essa história. Sim. Mas vamos lá, mas vai chegar uma hora que Jesus vai entrar aí, né? Claro. Opa, vamos lá. E daí você desejava outras... Outras mulheres. Outras mulheres. Eram pessoas da igreja, eram as irmãs da igreja? Algumas de igreja, outras fora, até que eu fui pegando esse ritmo. Esse ritmo até que a gente se divorciou. Ela sabia que você... Ela sabia, ela soube, ela soube, havia mandado para o meu pastor-presidente, meu ex-pastor-presidente havia me posto em disciplina e eu errei de novo, comecei a querer viver essa vida de novo, errada, fui excluído da igreja, fui excluído, execrado da igreja e nesse tempo que eu fui execrado, eu fui para o mundo, porque eu comecei a ser muito criticado pelos crentes, menosprezado, desprezado e com razão, eu entendo. Ficou uma fama ruim, né? Claro, uma fama péssima. Péssima. Eu não culpo os crentes, até porque eu plantei e eu colhi o que eu plantei. Então eu não posso me queixar de absolutamente nada de tudo que eu vivenciei naquela época e vivenciei até alguns tempos atrás. Eu vou falar, gente, vocês que estão escutando aí do outro lado, pelo amor de Deus, isso é um passado dele. Exatamente. Então antes de vocês ficarem, que eu sei que tem um jeito que vai pegar o dedão assim. Então antes de vocês criticarem, é passado, gente, pelo amor de Deus, é passado dele e está aqui para contar como Jesus transformou ele. E eu comecei a viver essa vida promíscua, até que ela descobriu, mandou a mensagem para o meu pastor-presidente e eu me afastei do evangelho. Nesse período que eu me afastei do evangelho, eu assim, sem saber o que fazer, porque tudo que eu ganhava financeiramente era relacionado à igreja, à agenda. Eu nunca soube o que é viver sem um ministério. A minha vida era isso. Você não trabalhava, você só... Vivia do ministério? Não trabalhava, só vivia do ministério. Do ministério. Eu comecei a usar o ministério como uma fonte de sustento para alimentar o meu ego e preencher as minhas necessidades. Mas não por amor genuíno a Deus e as almas que estavam ali recebendo. Mas você usava o dinheiro para fazer o quê? Se prostituir, comer, beber, não beber castaça. Você pregava, eles te pagavam e você ia beber e se prostituir? Não, comer e beber que eu falo se alimentar. Não é beber algo, bebida alcoólica. Não sei se que era a bebida alcoólica. Nesse nível, não. Tá. Até que eu me afastei. Isso aí foi à tona, em público. Eu me afastei do evangelho. Nisso que eu me afastei do evangelho, por onde eu passava. As pessoas viravam a cara, me menosprezavam. Algumas me rejeitavam. E todas as vezes que eu tentava me levantar, eu não conseguia. Porque isso, esse desprezo do povo cristão, me afetou tanto. O meu psicológico, porque de tudo que eu já havia vivenciado, e parece que aquilo voltou, só que voltou assim, triplicadamente, aquilo acabou com o meu psicológico. Até que eu tomei raiva de crente. Tomei raiva de igreja. E daí, os amigos de infância, que cresceram, que depois viraram adolescentes e jovens, começaram a me chamar. Vamos sair. Vamos na festa. Aí eu comecei a pegar o gosto de ir em festa, balada, casa de show, pagode, funk e mais mulher. Até que eu comecei a viver nesse ritmo de vida. Balada, mulher, todo o dinheiro que entrava era pra festa, mulher, balada. Final de semana. Só que a partir desse tempo eu já não tava mais pregando. E eu fiquei por quase cinco anos afastado. Tentei voltar depois desses cinco anos. Não consegui. Só que no período que eu estava afastado, daí eu me relacionei com várias mulheres. me deitei, me prostituí, fui pra diversas casas de show. Até que um certo tempo, numa casa de show, aconteceu algo iminente. Gente, por mais que a gente tenha um passado tenebroso, até mesmo eu olhava pra mim e falava, eu voltar pra igreja pra mim não dá mais. E Deus não falava com você? Então, vou te falar o que aconteceu. Na minha mentalidade eu dizia, Deus não me quer nunca mais. Deus não me ama. Se derrotando. Eu não quero mais saber de igreja. Eu não consigo mais voltar. Não dá mais pra mim. Acabou. Por tudo que é mais sagrado. Teve um dia que eu estava na casa de show e me bateu um forte desejo de ir no banheiro. E quando eu subi pra ir ao banheiro, tava uma briga no banheiro masculino. Isso foi numa casa de show em Nova Iguaçu. Não vou dizer o nome da casa de show, por direitos autorais e pra mim por ética. Eu estava nessa casa de show e quando eu subi, tinha uns rapazes brigando. Só que tinha três rapazes dentro do banheiro, dois estavam discutindo e um estava segurando a porta. Gente, não me pergunte como que eu consegui entrar naquele banheiro. Não me pergunte como, porque tinha pessoas que também queriam usar o banheiro e o banheiro estava trancado. Mas no meio de um monte de empurra e empurra, eu consegui entrar. Nisso que eu entrei no banheiro, que eu fui lavar o rosto, eu só ouvi o barulho. Um rapaz havia recebido um soco. Só que por incrível que pareça, os dois eram amigos. O rapaz que foi receptivo do soco, que tomou um soco, o melado começou a descer. Só que quando o melado começou a descer, na hora que eu olhei e o melado descendo, uma entidade se manifestou no corpo desse rapaz que tomou um soco. Eu sei que o menino se envergou todo no banheiro. Ele se envergou todo, 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 todo no banheiro. Meu Deus. Na minha mentalidade, na minha concepção, por ter tido experiência no evangelho, eu sabia o que era que estava acontecendo. Eu sabia que ele estava sob possessão demoníaca. O que eu não imaginava é que aquele demônio que estava no corpo desse menino ia falar o que falou para mim. Ele envergou o pescoço, olhou para mim e disse assim, o que você está fazendo aqui? Tu sabe que o teu lugar não é aqui. Ele vai te trazer de volta no tempo certo e não vai demorar muito. Meu Deus. Mas aqui... O demônio falou isso para você? Meu Deus. Ele falou com essas palavras, sem tirar e nem colocar, com essas palavras. Eu saí dali, vibrado, eu falei, caramba, Deus falou comigo, Deus me ama, usou o inimigo para falar comigo. Eu saí dali e eu falei, caramba. Nessa época que eu treinava academia, eu falei, só que nessa ida e nessa vinda de ir para a academia, ir para casa, sempre que eu passava tinha uma igrejinha pequenininha e um escuto bom. Eu falei, rapaz, um dia eu vou entrar nessa igreja. Um dia eu vou visitar nessa igreja. Até que eu estava com o meu amigo e estávamos de bermuda, bermuda da academia, ele estava de bermuda também, camiseta. Eu falei, ah, quer saber, vamos ali comigo, nessa igreja. Não vou citar o nome dele aqui por ética também. Ele, poxa, maninho, olha como é que eu estou, estou de bermuda. Eu falei, vamos lá, maninho, vamos lá comigo. Ele falou, vamos embora. De bermuda, a gente sentou, ficou lá atrás e o pregador pregando, 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 rapaz, eu nunca senti aquilo na vida de alguém ministrando o evangelho. No final, ele fez o apelo e ele falou assim, para tu saber que é Deus que está falando contigo, a tua perna está começando a tremer agora. Rafael, eu nunca senti e eu não sou um cara assim, emotivo no quesito ministério. Se Deus está falando e eu sentir que Deus está falando, pode ser uma pessoa que só sabe falar o jejuj. Eu vou glorificar a Deus porque eu sei que Deus está falando na boca dele. Eu sei que Deus está falando. Mas se eu não sentir que é Deus, se eu não sentir que é o Espírito Santo que está me tocando ali, ainda que não seja uma palavra de fogo, de poder, se eu não sentir, eu vou ficar ali na minha. Mas aquele dia minha perna tremeu. Alguma coisa com muita força do mundo espiritual da parte de Deus me tirou da cadeira para me levantar e para mim ir lá na frente. Quando ele me orou, a lágrima começou a descer, eu caí de joelho e comecei até a caminhar para os cultos, comecei a ficar firme de novo. Só que depois de duas semanas que eu estava tentando caminhar, ficar firme, entrou uma seta no meu coração, porque os cristãos daquela região onde eu morava, Belfo Roxo, sempre quando eu passava na rua, com bíblia, com roupa de igreja, me olhava torto. E sempre que passava, eu esperava um paz do Senhor, irmão, e virava a cara. Não acreditava. Não acreditava. Perdeu a credibilidade. É ruim isso. mas eu acho que o crente que é crente, cheio do Espírito Santo, não tem que ter esse tipo de comportamento. Pode até ficar chateada, pode até desacreditar, mas virar a cara é como se ela se alegrasse pela queda que a pessoa teve e quisesse que a pessoa permanecesse ali no mundo. E isso foi me matando aos poucos. Foi me matando. Lembrando que a gente não pode culpar ninguém. Isso é culpa minha. Até que eu me desviei de novo. Fiquei no mundo de novo. Não consegui me firmar. Por causa disso, os sentimentos começaram a aflorar. Aquelas coisas do passado começaram a voltar. E eu me afastei. Até que eu conheci uma jovem que nós ficávamos de vez em quando. E nessa questão, nesse relacionamento de fica, mas sem compromisso, ela começou a me chamar. Vamos dar pra sentar. Eu gosto de dar pra sentar. A gente começou a ir, começou a ir, começou a vai, começou a ir, começou a vem. Até que a gente, cada um, foi pro seu lado depois de um tempo. Começou a ir pra um lado, cada um. Começou a cada um ir pra o seu lado depois de um tempo. Até que eu falei, eu vou fazer um cadastro na questão de relacionamento, que tinha negócio de namoro no Facebook. Até que eu, passando as fotos, vi minha esposa. e se eu morando em Belford Roos. E ela morando na região dos lagos. A vi, mandei mensagem pra ela, porque todas as mulheres que eu tive relacionamento, seja pra ficar tendo relacionamento sério ou não, nenhuma delas pararam pra falar de Deus comigo. E quando eu chamei ela, quando eu a chamei, ela só falava de Deus. nossa, eu vou ser afastado do evangelho? Aí eu falei, sou. Aí eu falei, eu sou evangelista, ex-evangelista. Eu falei, com essas palavras, eu sou ex-evangelista, ela ex não. Uma vez que a unção desceu, ela ainda permanece. Daí a gente começou a conversar, ela começou a falar de Bíblia pra mim, aquilo me encantou. Só que depois, eu pensei, poxa, essa mulher não vai querer compromisso sério, nada. Vou só, vou engambelar ela, vou enrolar ela daqui, enrolar ela de lá. Vou dar um jeito de ir lá na região dos lagos, visitar ela. Me desculpem a expressão que eu vou citar aqui, mas na minha mentalidade foi, eu vou lá pra papar ela, pra pegar, vou lá dar uns pegas nela, e depois eu vou voltar, ah, o canal vai seguir sua vida de boa. O que eu não sabia, era que eu era o peixe, e ela era a isca do anzol de Deus pra me pegar.